Depois do cruzamento, Pato só empurrou para o gol. São Paulo 1 a 0. De pé esquerdo ele fez o segundo. No terceiro gol tricolor, Pato bancou o garçom e serviu Allan Kardec. William Favone fez um bonito gol e descontou para o Capivariano. Mas Pato voltou a brilhar com o drible no zagueiro e o toque na saída do goleiro. São Paulo 4 a 1. O Capivariano ainda fez mais um com Everton Dias. Final no Pacaembu, São Paulo 4, Capivariano 2. Pelo campeonato carioca, Rodrigo Pimpão abriu o placar para o Botafogo sobre o Volta Redonda. Henrique empatou. Diego Jardel colocou o Botafogo na frente. Mas no finalzinho, Magnum deixou tudo igual de novo. 2 a 2. Dudu arrancou e fez 9 Iguaçu 1, Fluminense 0. O Flú virou e goleou com gols de Giovanni e Jean, que chutou firme depois de dois corta-luzes. Fred, de contrato renovado, marcou mais dois e fechou a conta. 4 a 1. Agora campeonato paranaense. O Maringá saiu na frente do Curitiba fora de casa. Rafael Santiago marcou. Mas o coxa mostrou quem manda no Couto Pereira e Pedro quem empatou. Alan Santos virou e Rafael Lucas definiu. Curitiba 3, Maringá 1. No gauchão, uma chuva de gols. Vitinho, Eduardo Sacha, Vitinho de novo, deram ampla vantagem para o Internacional contra o São José. Jô e Reinaldo diminuíram a vantagem. Eduardo Sacha fez o quarto do Inter. De novo, Jô, agora com um golaço de bicicleta, colocou o São José na briga. No último minuto, Rafinha empatou a partida. Placar final 4 a 4. Jô e Reinaldo, Jô e Reinaldo, Jô e Reinaldo, Jô e Reinaldo.